Então vamos conversar com a Caleara Neves aqui na Coifodonto, Pedro II Piauí, muito fácil a localização, Avenida Coronel Cordeiro, aqui próxima a ponte, você vai vendo aí nas imagens a localização, Avenida Coronel Cordeiro, em próxima a ponte, não tem erro, Coifodonto. Caleara, primeiramente o mês especial, mês de maio, parabéns, mês das mães, né? Isso, muito obrigada, né? A Coif dedicou esse mês de maio às mães e como todo ano a gente não poderia deixar de prestigiar, né? Todas as nossas clientes e as mamães de Pedro II e região. Então hoje a gente fez um cafezinho da manhã para as nossas mães clientes e durante todo o mês de maio a gente vai estar com a campanha de estética, né? E com o foco principal no clareamento dental. Então você, mamãe, que quer cuidar do seu sorriso, aproveite essa oportunidade, vem até a Coifodonto para realizar uma avaliação e ficar por dentro de toda essa campanha que a gente está trazendo sobre a estética em relação não só ao clareamento dental, mas também às facetas em resina. Então esse mês todo vai ser dedicado à estética mesmo e à beleza feminina que a gente tem que ressaltar, né? Com certeza, então você, olha, mês de maio continua o mês das mães, não pode parar o filhão, você aí junta todo mundo, dá esse presentão para a sua mãe, ela merece aquele sorriso mais belo, ela merece o tempo todo essa atenção e principalmente agora nesse período. E a Coifodonto continua com essa campanha especial para você, mamãe, você que está acompanhando esse momento, olha, já compartilha, já manda para o filho, manda para a família e traz a sua mãe aqui porque a Coif está sempre com aquele funcionamento padrão aqui. Vamos falar um pouco sobre o funcionamento dos horários de atendimentos. Sim, né? Então, durante toda a semana a gente funciona de 8 da manhã e 7 da noite, não fechamos para o almoço e nos sábados a gente funciona de 8 ao meio-dia. Então aproveite, se você não quer presentear a sua mãe, aproveite você para deixar o seu sorriso mais branco aí para o festival de inverno ou se você quer renovar o seu sorriso com a faceta em resina, então aproveite esse momento da campanha, da estética no mês de maio e vem deixar o seu sorriso mais bonito aqui na Coif. Então você pode estar entrando em contato com a gente pelas nossas redes sociais, arroba coifodontopedro II no Instagram e o nosso WhatsApp 86995094911. Então a gente vai estar aqui com toda a equipe para lhe receber muito bem e deixar o seu sorriso mais bonito. Pronto, está feito o convite então. Obrigado, Caliara Neves. Obrigado a você que está assistindo nesse momento. Compartilha e comenta então. É um mês especial. Passa aqui na Coifodonto o endereço que você vai ver novamente. Olha, Avenida Coronel Cordeiro, aqui próximo a ponte, bem localizado, atendimento com excelência. Sempre uma equipe prontamente, a equipe de meninas aqui prontamente para lhe atender com excelência. Profissionais realmente que tem toda a dedicação, a preocupação para deixar o seu sorriso mais belo. Então passa aqui na Coifodonto. É um mês super especial para você, mamãe, para toda a família, para todo mundo. Então passa aqui. Esperamos por você. Então, vamos lá.